Oi gente, cheguei pra mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos fazer uma receitinha pra deixar o nosso cabelo mais liso e você que é cacheada, os seus cachos irão ficar bem mais soltos, brilhantes e muito sedosos e pra essa misturinha, todos os ingredientes que nós vamos usar, está na sua cozinha, exceto a hidratação e se você quer conhecer quais são os ingredientes e ainda não se inscreveu no canal, já aproveita, tasca o dedinho aqui, se inscreve, ativa esse sino da notificação deixa o seu joinha, mas agora, simbora! Bom meus amores, para a nossa misturinha de hoje, eu já trouxe aqui o meu recipiente plástico, uma colher de sopa plástica que eu costumo usar para as medidas da hidratação e também trouxe essa colher aqui, separada, que também é de sopa para uso dos dois ingredientes que eu peguei na minha cozinha dentre esses ingredientes, eu trouxe aqui o açúcar, que é um poderoso alinhador das cutículas das nossas madeixas principalmente, quem está com os cabelos ressecados e porosos o açúcar ajuda nesse alinhamento e ainda dá muito brilho, pois ele fecha as cutículas e é mito quando dizem que o açúcar afina o cabelo, pura mentira, não acreditem nisso vamos lá para a nossa misturinha do açúcar, eu vou usar apenas uma colher de sopa bem cheia posto o açúcar, eu venho com um segundo ingrediente que é a famosinha maizena, a mais conhecida como amido de milho esse produto aqui ajuda a deixar o cabelo mais liso e já houve estudos comprovados que ela tem muitas propriedades que ajudam de fato nesse alinhamento e nesse alisamento natural das nossas madeixas mas existe um alerta dos especialistas, ela não pode ser aplicada sozinha no cabelo tem que ser com uma hidratação deste produto aqui eu vou usar apenas uma colher de sopa por último eu venho com a hidratação mas vocês podem usar a hidratação que vocês tiverem em casa eu vou usar essa hidratação aqui de banana porque a banana ela já possui potássio e ajuda também na devolução da água dela eu vou usar 3 colheres bem cheia posto todos os ingredientes, agora é só fazer a misturinha olha a consistência deste produto façam a mistura até o produto ficar aquela mistura bem consistente misturinha pronta, chegou a hora da aplicação do produto no cabelo meu cabelo como já está lavado eu apenas vou separar em duas partes e começar essa aplicação durante a aplicação do produto é importante aplicar desde a raiz até as pontas do cabelo justamente para que o alinhamento e o alisamento ou a soltura dos cachos para quem tem cabelo cacheado eles sejam completamente solto para que o produto possa agir melhor então se faz necessário aplicar desde a raiz até as pontinhas das madeixas e após a aplicação é necessário fazer a massagem para que os fios possam aderir bem o produto no finalzinho ainda peguei o restante do produto e apliquei aí na frente na raiz do meu cabelo para deixar mais alinhado ainda que lindeza vai ficar finalizada a aplicação agora é só pentear o cabelo e deixar o produto por apenas 25 minutos ou 30 depois é só retirar aplicar o condicionador e finalizar da forma como vocês desejarem eu vou aguardar os meus 30 minutos e depois vou voltar e mostrar para vocês o alinhamento desses fios e o brilho que esse produto deixa no cabelo e se o seu cabelo ele é crespo muito cacheado ou até mesmo cabelo liso mas está com bastante frio pode fazer essa receitinha que na segunda aplicação você que está com o cabelo muito poroso já verá o resultado e as cacheadas que querem deixar o cabelo com os cachos mais solto esse produto só deverá permanecer no seu cabelo por apenas 10 minutos nada mais que isso porque senão irá soltar demais os cachos e ao invés do seu cabelo continuar cacheado ele vai passar a ser ondulado então meus amores vou aguardar aqui os meus 25 minutinhos e já já eu volto suas lindezas olhem esta raiz a maizena ela simplesmente é uma grande aliada dos nossos cabelitos pois é ela ajuda a acabar com os cabelos ressecados hidratando dando brilho força e maciez por isso o resultado incrível nos meus cabelos olhem esse balanço como esse cabelo está brilhoso gente que maravilha se o seu cabelo estiver ressecado meu amor não deixe de fazer esta misturinha bom meus amores e o nosso vídeo chegou ao final se você gostou deixe o seu joinha se ainda não se inscreveu no canal já aproveita se inscreve agora ativa o sininho da notificação e também não esqueça de comentar mas agora eu deixo um beijo em seu coração e até o meu próximo vídeo com mais uma dica de beleza beleza